Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na Coluna Drone o primeiro voo do nosso Coluna XL6 Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone Mais uma vez pessoal, eu agradeço muito mesmo por vocês estarem fazendo a Coluna Drone crescer cada dia mais e mais Muito obrigado por essa parceria tão bacana Hoje vou mostrar aqui para vocês, ah tá, não posso esquecer Se você ainda não é inscrito aqui na Coluna, pessoal, muita gente assiste nossos vídeos, mas ainda não é inscrito Por favor, se inscreva aqui embaixo pessoal, é muito importante dar essa contribuição Não apenas à Coluna Drone, mas a todos os canais de drones ou então de aeromodelismo Vamos fazer o nosso hobby cada vez mais forte para a gente poder popularizar mais o nosso hobby E principalmente pessoal, baratear preço, facilitar a gente comprar peça, né Trazer empresas, interessar as empresas a virem para aqui para o Brasil Então começarem a mexer com drones e aeromodelos e tudo mais Dá essa força pessoal, inscreva-se aqui na Coluna Drone e também em todos os canais Para a gente fomentar e popularizar o nosso hobby, tá bom? Moçada, então é o seguinte, eu terminei a montagem aqui do Coluna XL6, tá, fiz aqueles voozinhos estáticos, né E hoje eu vou mostrar aqui para vocês o voo aqui da nossa maquininha aqui Ela ainda não está pronta, como vocês podem ver, ainda está faltando aqui inclusive Aqui umas... o acabamentinho, né, para o drone ficar bem legalzinho Mas eu fiz um voozinho bem rapidinho aqui Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da dinâmica de voo Nada demais, tá, sem muitas firulas Apenas para mostrar aqui como ficou o drone voando Beleza? Então pessoal, se você ainda não sabe do que eu estou falando sobre esse drone aqui Esse aqui é um drone Racer Freestyle, né, de baixo custo, né Eu vou deixar aqui, ou no card aqui em cima ou então na descrição O vídeo para você acompanhar essa montagem aqui pessoal Ou então, na verdade eu nem mostrei como é que monta Mas eu mostrei alguns detalhes que é interessante para você que quer montar um drone Principalmente para você que vai adquirir as peças, tá Comprar as peças corretas às vezes não é tão simples assim, beleza? Então o propósito do vídeo do XL6 é esse E mais para frente, muito em breve, nós vamos começar a mostrar também a montagem Mais montagem de drones de baixo custo, porém de boa qualidade Para esse vídeo aqui, então moçada, além do nosso Taranis Do nosso Taranis que a gente vai usar aqui para esse vídeo Também vou usar aqui uma bateria de 1500 mAh da Eashink Também é do glorioso o X220S, tá bom? Também tem outra bateria aqui, mas para esse voo aqui Vou mostrar essa gloriosa bateriazinha Nesse vídeo aqui, vou mostrar aqui o vídeo usando essa bateria Certo? Então pessoal, mais uma vez, então por favor Se inscreva aqui na Comunidade Drone Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL